A TV Sertão está aqui na Delegacia de Polícia Civil, especificamente a Delegacia da Mulher, e eu estou com a Delegada da Mulher, doutora Ivna Cordeiro. Estamos aí no mês de outubro, o mês de alusão ao outubro rosa, que é a prevenção ao câncer de mama, e, claro, viemos aqui pegar o depoimento dessa mulher, que representa todas as mulheres. Doutora Ivna, em primeiro lugar, agradecer à senhora pelo espaço, muito ocupada sempre. Afinal de contas, não faltam ocorrências, infelizmente. Mas o que dizer do outubro rosa a importância da mulher ter o cuidado da prevenção ao câncer de mama? Primeiramente, é um prazer, como sempre, vocês estarem aqui. Sempre é uma honra participar de tudo o que vocês fazem, pela competência que eu já conheço. Não é de hoje que nós já nos conhecemos, e a gente já faz essa parceria. Então, aqui o outubro rosa, a gente sabe, que é o mês de prevenção de câncer de mama, o mês de cuidados, né? Inclusive, eu já fiz o meu, espero que todas que estejam vendo agora também já tenham procurado os serviços aqui na cidade de Cajazeiras. É interessante depois, até que a gente veja quais os serviços disponíveis, né? Mas um deles de rede de proteção é a Delegacia da Mulher, que, por mais que seja um mês direcionado ao cuidado na saúde, a saúde também parte de um princípio de um psicológico estável, né? Nenhuma mulher que vive violência doméstica consegue viver de uma forma plena estando em meio à violência. E aqui a Delegacia da Mulher também é um local de cuidado dessas mulheres que necessitam para que o seu psicológico retorne e ela consiga viver em paz para, a partir daí, ter os outros cuidados que o mês em si exige. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutora Ivna Cordeiro, a própria música do cantor Erasmo Carlos tem uma parte que diz algo que é muito marcante. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. E, veja só, a mulher tão sensível passa também pelo grande problema que é a violência doméstica, o maltrato, a violência psicológica. E a senhora, claro, é uma das grandes defensoras dessas mulheres. Como é que está, aqui na região de Cajazeiras, essa questão da violência doméstica? Vamos só complementar o da música. Sangramos, mas sangramos biologicamente correto. Agora, sangrarmos de outras formas, com dor e com violência, é isso que é errado. Acredito que nós devemos fazer uma música também, tornando esse tema mais exposto. Aqui na Delegacia da Mulher, infelizmente, a violência doméstica continua, ela nunca cessa. O trabalho da gente é justamente preventivo e repressivo. E um trabalho de acolhimento, sabendo que, principalmente, nesse mês de outubro, nós, claro, que não garantimos aqui na Delegacia um serviço de proteção à saúde, mas nós garantimos a proteção da integridade física e psicológica dessas mulheres. Então, acredite que uma mulher que está sofrendo violência doméstica e procura essa Delegacia e necessita de um outro atendimento que a Delegacia não possui, nós remetemos essas mulheres aos serviços aqui da cidade, que são muito bem desempenhados, a exemplo do CRAM e da Secretaria da Mulher, que faz um papel em parceria com a ADEAM. Aqui, a violência doméstica sempre continua. Nós temos procedimentos e medidas protetivas todos os dias, com solicitações. Estamos com números altos de solicitação de medida protetiva. Significa dizer que as mulheres em Cajazeiras, elas sofrem e continuam a sofrer, sabendo que, ao procurar a Delegacia da Mulher, nós temos um meio de proteção para essas mulheres efetivas e também, na cidade, temos grupos de apoio, tanto psicológico quanto assistencial. Então, é bom que se saiba que, ao procurar a Delegacia da Mulher, com o objetivo de se proteger fisicamente a sua integridade e, havendo necessidade de, por exemplo, cuidados médicos, cuidados assistenciais. Muitas mulheres, por incrível que pareça, a gente já passou do mês alusivo ao suicídio, mas muitas mulheres procuram uma delegacia informando que tem esses pensamentos. Nós encaminhamos para o setor de auxílio e elas passam por um psicólogo. Então, da mesma forma, no Outubro Rosa. Caso estejam sofrendo violência doméstica, procurem a delegacia para a gente fazer o serviço que nos cabe e cabe à Polícia Civil. E não se preocupem que, caso haja uma necessidade, nós colocamos em termo e repassamos para o assistencialismo da cidade de Cajazeiras, que funciona. Quando a senhora fala da mulher que está passando por violência, procurar, realmente, a Delegacia da Mulher, também é interessante que essa responsabilidade é participativa. Ou seja, pessoas que sabem que isso acontece e ficam omissas. Quer dizer, passam a também figurar até como coadjuvantes nessa tragédia. Então, as pessoas anônimas que devem também procurar e denunciar. O que a senhora pode falar? Uma ótima observação, como sempre. Nem sempre as pessoas se sentem confiáveis de trazer um problema de outro até a delegacia, de se expor. Sabe que isso não é uma barreira para você auxiliar uma mulher que vive em violência doméstica. Aqui no Brasil, nós temos dois números de caráter nacional, que é o DISC-180 e o DISC-100, que são plataformas nacionais de atendimento anônimo, onde você liga. Só peço, por favor, que dê o maior número de características possíveis sobre o fato, como o nome da vítima, endereço, identifique a casa, o local onde ela reside. Já que é anônimo, você pode ficar à vontade de dar esse tipo de informação. Além disso, nós temos o 197, que é o DISC-denúncia Polícia Civil, também anônimo, sabendo que, por mais que um atendente ou de Brasília ou de João Pessoa lhe atenda, o repasse para a nossa delegacia através de e-mail, que é algo que é imediato. Então, esses são meios de denúncias corretos, seguros, onde você consegue ajudar outro ser humano, principalmente num mês de tanta empatia. e caso o crime esteja ocorrendo ou tenha acabado de ocorrer, você pode tranquilamente ligar para o 190, que é a Polícia Militar aqui de Cajazeiras, que eles também vão fazer o atendimento ostensivo. Significa dizer que temos a delegacia aberta durante a semana para denúncias presenciais, nós temos DISC-denúncia anônimo para também o repasse dessas informações e temos a Polícia Militar além de diversos caminhos da rede de proteção onde uma mulher pode procurar. então se sintam seguras a fazerem sua denúncia porque o pior vocês já estão vivendo dentro de uma relação tóxica. O que nós queremos nesse momento para esse mês é a saúde da mulher com o apoio da imprensa, o apoio da Polícia Civil e o apoio da rede de proteção, todos com um único objetivo, cuidar de vocês e também cuidar de quem cuida que a gente também precisa de um afago, né? E aí que a gente Obrigado.